Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Por que que empurraste o meu pai pra guerra? Você não corta as asas ao falcão. Dá-lhe carne crua para ficar forte. Carne crua não resultou pra nenhum deles. Se não estavam aqui comigo... O que é esse homem mamar? O que é esse homem? É um gatão. A lo que nunca lorou. Não é o que nunca lorou. Não é o que nunca lorou. Não é o que nunca lorou. Ninguém volta da guerra.